Música Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Vocês estão conosco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Este é o seu canal A Bíblia em Foco, o canal que tem comprometimento com a palavra de Deus. O canal que faz a exposição temática da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade para nós juntos meditarmos, refletirmos e conversarmos sobre mais uma temática, mais um assunto de impacto para o presente momento na igreja da atualidade, igreja atual que nós estamos vivendo, vivenciando e acompanhando. E é muito importante a nossa ideia, a nossa orientação para vocês, para que vocês possam se manter distante das presas e dos dentes dos lobos devoradores, lobos vorazes que estão por aí destruindo com o resto desse número pequenino de cristãos verdadeiros que ainda quer se manter, sei lá, pela verdade. Sem comprometimento com a hipocrisia e com o liberalismo, mas vivendo uma vida de piedade, uma vida quieta, uma vida tranquila na presença de Deus, acreditando integramente, inteiramente e somente no verdadeiro e santo evangelho de Cristo. Minha gratidão às pessoas que estão contribuindo com o meu ministério, necessito muito das vossas contribuições para o meu ministério do canal Bíblia em Foco. É bem verdade que não temos suporte nem apoio para nós, no presente momento, agora abrimos uma congregação. Estamos lutando para que Deus levante o número de mantenedores para o trabalho da igreja a partir desse mês de janeiro, que é o nosso sonho, nosso desejo que tem dentro do nosso coração de abrirmos uma porta de escape para o nosso trabalho. Mas fica aí nosso apelo, nosso pedido. Meus irmãos, minha gratidão a Deus por vocês que ainda estão estendendo a mão no meio de tantos comentários, de pessoas dizendo, não ajuda mais pastor, são tudo canalhas, são tudo lobos, são tudo bandidos. Não ajude porque não existe dízimo, não é bíblico, pá, 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 aquelas coisas todas. Todas as orientações de pastores derrotados que abriram trabalhos pseudo-cristãos aí e lutam agora contra o mantimento dos dízimos e as ofertas, que são o mantimento para o lado financeiro da obra de Deus ou de alguém que verdadeiramente lida com a verdade e se manter no evangelho. Bom, cada um segue o que pensa e cada um orienta como quer. Então essas orientações estão orientando muitas pessoas que ajudavam e cada um tem o direito de fazer o que bem quer, o que bem entende. Mas essas pessoas não estão lutando a favor do verdadeiro evangelho. Estão fazendo uma confusão ainda maior na cabeça daqueles poucos que ainda querem zelar pela palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês, como se não bastasse pastores escandalizando o dízimo e as ofertas destemplados, desigrejados e pessoas que estão orientando as pessoas a abandonar todos os pastores, como se não existisse pastor verdadeiro, como se não existisse a igreja de Deus verdadeira. Eu sou contra os extremos. Eu sei que os desigrejados e destemplados têm razão em muitas coisas que falam relacionadas aos lobos que dão mau exemplo para o rebanho de Deus. Mas a gente percebe, como eu já falei antes para vocês, que existe um interesse por trás disso tudo, que é destruir com a essência daqueles poucos cristãos que ainda zelam pela verdade. Então a gente tem que cuidar com os que se destemplaram, se desigrejaram com más intenções, que não lutam pela causa justa, e com aqueles cristãos pastores corruptos que estão cada vez mais manchando e denegrindo e sujando com a imagem dos verdadeiros cristãos. Como se os verdadeiros cristãos hoje fossem os errados e eles fossem o certo. E não é mais uma obra de engano, não. Não é mais uma obra de engano. Nós já vamos entrar no esqueleto do assunto. Não é mais uma obra de engano. Está exposto. É que o povo quer viver a mentira, as aberrações, os truques, a hipnose. Eles querem viver esse evangelho de paródia, esse evangelho de mito, de fábulas, essas inverdades que têm surgido. Então não é mais uma obra de engano, porque os verdadeiros pastores já expuseram isso. Nós conversávamos, eu e minha esposa ontem, meu Deus, há 20 anos atrás. Era disciplinado, era tirado fora, era cortado. Qualquer pessoa que bagunçasse com o verdadeiro santo evangelho. Hoje os membros bagunçam e os líderes bagunçam mais. Todos eles juntos. E entram, eles fazem um pacote porque eles se merecem. E ninguém está aí para nada. Não é que eles estão sendo enganados porque foram ludibriados. Não, eles estão sendo enganados, cientes do engano, porque já foi exposto através das próprias igrejas, dos próprios canais do YouTube. Já foi exposto pelo próprio Deus, que tira a máscara deles, cai a máscara, eles voltam mais fortes. E mais sagaz. Mais astuto, como uma cobra, como um lobo. E isso aí, as pessoas estão vendo e estão aceitando. Então já é uma cumplicidade muito grande, uma cumplicidade terrível, que tomou conta da face da terra. E é para vocês, os poucos que eu ainda prego. Pelo amor de Deus, vocês têm que acordar. Porque eu estava pensando essa semana, olha as visualizações de um canal, dos vídeos de um canal como o nosso. Aí você olha as visualizações dos lobos, dos devoradores, dos mentirosos, dos enganadores. Meus irmãos, é o tempo do fim, e estamos vivendo o tempo do fim. E não adianta vocês continuar dizendo que estamos vivendo o tempo do fim, e ficam lá se conformando com isso, se conformando com esses enganos, se conformando com essas instituições. E a Bíblia está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais pela renovação do Espírito, através da palavra. Então, o que é se conformar? Entrar na forma desse mundo. Tem gente que está entrando na forma desse mundo, dessas instituições. Então, aí, é uma operação tão grande do erro, que vocês não conseguem entender. É um espírito tão grande do anticristo sobre a face da terra, permeando e dominando, e manipulando, e trazendo cegueira, tontura espiritual, sonera espiritual. Alguns estão titubeando, como se estivessem nas trevas, procurando um lugar para se apalpar. Mas cientes do que estão sendo enganados, e não tomam atitude. Então, o espírito que eu queria deixar para vocês, o tema da minha fala, nessa oportunidade, é o espírito da mentira. Que é o espírito do anticristo que domina a terra. Poucos, o espírito do anticristo domina a terra, o espírito do erro e da mentira. E o pior de tudo isso, que eu vou ler daqui a pouco, biblicamente falando, para dar base no meu assunto, na minha reflexão, no meu sermão desta manhã. O pior de tudo é que agora está nas mãos de Deus. Esse espírito de mentira é como aquele que atuava nos profetas, entre os profetas, no momento em que Micaía foi profetizar na presença do rei. E um espírito de mentira foi enviado para que o povo aceitasse e desse crédito à mentira. De repente, Deus julgou ali a profecia e falou, através da boca do servo dele, sobre aquele espírito de erro e mentira. E é o que nós vemos claramente nos dias de hoje. Então, esse espírito de mentira que atua na boca dessas pessoas, nós temos aí, Marcos Pereira foi preso, ficou anos na cadeia, saiu da cadeia mais forte, mais confiável e mais cheio de confiança do povo brasileiro. Não está lá, continua cheio de razão, continua, não se sabe daquela esposa dele. Às vezes as pessoas casam com uma mulher um pouco mais velha ou não cuidam da esposa, a esposa fica meio estraçalhada. E mal cuidada e aí começam a olhar para as mulheres. Então, fazem tudo que é tipo de atrocidade esses camaradas e voltam mais poderosos. Agora o Júlio César foi preso, voltou mais poderoso, mais cheio de razão, fazendo mais vídeos. Então, é o Ezequias lá mentindo, é todos esses pastores. Então, eu queria falar para vocês sobre o espírito de mentira. É um espírito de mentira que tem neles. que convence as pessoas que já aceitaram a mentira como uma prática real e verdadeira para as suas vidas. A gente percebe aí, o Pablo Bruno, não quero tocar, eu sei do sofrimento dele, da angústia dele, mas ninguém tem culpa das angústias e sofrimento. A pessoa que escolhe e toma suas decisões, como o Sérgio Sora. No passado, massacrando todo mundo, o pastor Sérgio Sora, humilhando todo mundo, em nome da sua doutrina, dos seus rituais, dos seus usos e costumes que, bíblicamente, alguns que ele pregaram não tinham base bíblica, porque o uso e o costume tem que ter base bíblica. As boas tradições têm que ter base bíblica. Não pode se pregar assim como uma tradição, um homem. Aí se torna um rito e um sistema ditatorial. Massacrou milhões de pessoas, humilhou. Hoje vem em nome de um liberalismo, massacrando pessoas através do liberalismo. Massacrou através do extremismo e hoje massacra através do liberalismo. E o pior de tudo, não é que ficam quietos e vêm no espírito de humildade. Vêm no espírito de revolta, de revanche, de ira, de bravo. Hoje querendo detonar e humilhar as pessoas que outrora ele era a favor. Por exemplo, hoje as pessoas falam sobre o erro dele. Alguns, por exemplo, que nem nós aqui no canal, para orientar as pessoas sem maldade. Outros apontam porque gostam de bagunça e de apontar. Tudo bem, mas independentemente do que seja feito, estão apontando os erros que ele cometeu. Então era para ele pegar e se acalmar, ficar quieto, reconhecer seus erros em cima do que ele pregar no passado. Tocar a vida dele quieto, se é que ele quer viver divorciado e com outro segundo casamento. Não, quer combater os outros, pregar contra os outros. Agora, o que mais me preocupa é eles se encheram de razão mesmo errados. Eles estão fora da Bíblia, mas eles se enchem de razão. Eles voltam com o espírito de mentira, de erro, de engano e ainda citando. Você que está me apontando. Não é questão de apontar. As pessoas estão falando sobre as coisas que ele mesmo massacra as outras, as coisas que estão na Bíblia. Muitas delas que ele seguia que estavam na Bíblia, como o casamento e tantas outras. Então agora se sente no direito deles afrontar quem está vivendo certo. Então nós vivemos uma inversão de valores muito grande. Porque é chegar ao ponto do pastor Sérgio agora massacrar as pessoas que estão falando sobre o segundo casamento. Como se todas as pessoas que falam contra o segundo casamento são hipócritas, são fariseus, não vê a dor do outro sofrimento. Olha, meus irmãos, independente da dor ou do sofrimento de alguém, segundo casamento é segundo casamento. Não é porque alguém está sofrendo, ou porque alguém tomou decisões erradas, ou porque alguém foi traído, ou porque alguém passou por uma dificuldade. Já falei mil vezes aqui no canal que vai mudar a essência do verdadeiro evangelho. Essas pessoas estão cegas, eles saíram de cena e vieram numa nova roupagem, mas sempre vivendo o mesmo sistema antigo da operação do erro, do engano, e massacrar as pessoas. Não, senhoras e senhores, nem em nome do liberalismo, nem em nome do sistema ditatorial de um extremismo, a gente pode massacrar pessoas. A verdade sempre vai ser a verdade. O espírito do erro e da mentira pode estar atuando, mas sempre vai ser a mentira. Porque a verdade sempre vai prevalecer até o dia de Cristo. Então, a gente falando sobre isso aí, Márcio Pereira, Júlio César, Sora, é tudo esses pastores que vocês imaginarem, esses pastores da Madureira, da Assembleia, é claro que se escapa aí no meio de todos esses ministérios, uma igrejinha que outra que está lá cultuando meio que resguardada, retirada, retraída, seguindo ainda a Bíblia. Mas é uma que outra. Falando de uma forma geral, essas igrejas aí caíram da graça. E existe dentro dela um espírito do erro, porque a partir do momento que um camarada, que nem o Sora, que nem o Abner, que nem o Silas Malafaia, que nem o Marco Feliciano, que eu já falei mil vezes, eu estou usando a pessoa dele, que nem o Samuel Mariano, tantos outros que pregavam uma coisa e hoje pregam outra, e alguns deles nem chegaram a pregar a verdade, já nasceram num sistema mundano. Meus irmãos, isso aí é uma coisa terrível. Aonde que nasceram essas pessoas? Dentro de um sistema, quando ele vai IPDA, tinha um sistema de extremismo, só orava e jejuava, e marcava credenciais e presença das pessoas. Não lia Bíblia. Como é que uma igreja que não lê Bíblia vai saber da verdade? Então se criam as pessoas que até tinham uma boa intenção, uma boa ideia, uma boa índole, mas que não tinham conhecimento do Bíblio. Hoje, essas pessoas que nasceram lá se tornaram liberais, abrindo outras igrejas de fundação. Alguns, porque eu até dou, alguns eu dou uma carta de crédito, porque alguns saíram porque foram magoados, não tiveram como ficar, saíram e abriu o trabalho. Mas tem outros que abriram simplesmente para serem mais um. E aí, por exemplo, vamos para o Samuel Mariano e tantos outros, saíram de onde? Essas pessoas saíram lá da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, lá do pastor José Ailton. Um extremismo exarcebado, onde muitas coisas não eram doutrina bíblica, mas sim os costumes impostos por um ditador, por um homem que enriqueceu, nas costas daquele povo nordestino pobre e sofrido. E tem um império. Então, tanto essa AD de Pernambuco, uma IPDA, eles tinham um sistema extremismo, ditatorial, onde centralizava todas as igrejas, e ninguém tinha voz. De forma que eles enriqueceram, massacrando o homem de doutrina. Muitos deles, o que eu quero dizer aqui, não seguiam doutrina simplesmente por seguir, por amar, ou porque descobriram bíblicamente falando o que é a doutrina. Eles seguiam por uma imposição, para ter um cargo, porque concordavam com o sistema, concordavam com a igreja. Mas não era, porque eu venho dizendo aqui há sete anos, desde a fundação deste canal. Santidade e doutrina é convencimento do Espírito. Ninguém pode seguir por imposição humana. Eu e a minha esposa seguimos os usos e costumes que sempre nos foi pregado, desde o tempo da fundação das igrejas verdadeiras, porque não é porque alguém nos impôs, é uma coisa de livre e espontânea vontade, porque Deus nos revelou para nós, através de sua palavra, que faz necessário o cristão ser diferente por dentro e por fora. Mas não que isso seja o ponto culminante e central de um cristão. O cristão tem que ser transformado por dentro e por fora, viver uma vida de caráter e de reputação. É isso. Bom, então eles vêm de lá, de um sistema que antes era extremista e hoje se torna liberais. Por quê? Porque não seguia por convicção, seguia por imposição. Agora, deixa eu dizer para vocês, nasceu lá, Samuel Mariana e tantos outros, Canção e Louvor e tantos outros nasceram lá, que já também deixaram de viver aquilo que viviam. Por quê? Deixaram de viver porque eles foram imposta um sistema doutrinário. E hoje eles seguiram porque eles achavam que aquilo não tem sentido. Eles abriram mão. Então, o que eu quero dizer para vocês, o espírito do erro opera. Por que eu citei esses pastores? Porque esses pastores defendiam uma coisa e hoje eles defendem outra. E eles não se tornaram liberais simplesmente para se acalmar. Eles se tornaram liberais e usam esse liberalismo para massa. Agora eles querem, em nome do liberalismo, dizer quem está certo e errado. Agora, por exemplo, o pastor que é defensor da família, do primeiro casamento, da Bíblia, eles vêm agora para cima. Agora virou, quando ele diz aqui no Rio Grande do Sul, os valores inverteram. Virou feitiço contra o feiticeiro. Quer dizer, agora eles querem perseguir os que são corretos. Antes eles estavam juntos perseguindo pessoas, não defendendo o evangelho, porque perseguir pessoas em nome de uma doutrina, ou de um costume, ou de um sistema de uma igreja, é uma coisa. Agora, defender o evangelho e os valores imutáveis do evangelho é outra. Então, o que acontece hoje, em nome desses valores, que eles seguiam por imposição, e colocavam como imposição na vida dos outros, não por amor e convencimento, as pessoas chegarem ao conhecimento da verdade, das doutrinas e dos usos e costumes, hoje eles perseguem. Por exemplo, hoje o Silas Malafaia quer perseguir as pessoas que concordam com aquilo que ele concordava antes. Agora ele persegue aquelas pessoas que concordavam como ele concordava antes na pregação dele. Sérgio, só era a mesma coisa. Esse Júlio César gravou um vídeo hoje no YouTube massacrando todo mundo, condenando todo mundo lá no começo da carreira, e muitos youtubers compartilharam aquele vídeo dele como se fosse um pregador que estava... Meus irmãos, ninguém me convence, porque eu, para saber se a pessoa gosta de uso de costume e doutrina, eu tenho que conviver com ele. E eu aprendi a conhecer face de homem, de Deus, só não olhar. Então, a pessoa, vocês são enganados porque vocês querem ser enganados, vocês gostam de ser enganados, vocês querem ter pastores corruptos, adultos, formicários, defensores de segundo, terceiro, quarto, casamento, vocês querem ter pastor ladrão, bandido, fofoqueiro, malandro e sem vergonha. Porque se vocês quisessem ter homens de Deus com pastor, vocês iam discernir pela face deles. E parar com esses mimimi, blá, 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 não julgo esse, não julgo aquele, você está me apontando, me julgando. A questão aqui não é apontamento, nem julgamento. A questão aqui não é nada disso a questão. A questão aqui é o que se pregava, o que se prega, o que se vive, a forma como estão enganando as pessoas e o que estão fazendo do evangelho dentro dessas denominações. É isso que está em pauta, meu irmão. E o que está em pauta aqui é mais uma. Se vocês concordam, quando eu digo vocês aqui, nunca é para ofender as pessoas que amam esse canal e que amam a verdade do evangelho. Esse número de crentes canastrão, falastrão, esses crentes liberais, profanos, mundanos e diabólicos que aceitam e querem para si líderes corruptos e bandidos. Se vocês aceitam viver entre bandidos, viva você, viva a sua família. Mas não vem dizer para mim que eu estou contra a igreja ou que eu estou me tornando desigrejado de forma alguma, destempado. E se alguém quiser se tornar, é decisão dele, mas não é a minha. Então não vem dizer para mim que eu estou errado, porque eu jamais levarei meus filhos, minha esposa e minha família, amados, bondosos, transformados para o meio de bandidos, corruptos, ladrões, canastrão, mentirosos, que não zelam da verdade, da sã doutrina. Jamais. Então não é a minha convivência. Eu não quero conviver no meio de gente assim. Não é um drogado que vem do mundo e se limpa. Não é um bandido que era bandido e vem do mundo e se limpa. Isso aí a igreja sempre fez. Eu estou vivendo em comunidades de bandidos. Se dizer cristão, professar um credo, dizer que Cristo transformou a sua vida, mas viver uma vida de malandro, de bandido, de uma linguagem mundana e moderna, de malandro, de bandido, que não tem linguagem, sangue, repreensiva, que não vive uma vida na presença de Deus, que vem para a igreja, mas continua sendo os mesmos mundanos, os mesmos espertos, os mesmos astutos, os mesmos bandidos, com as mesmas jogadas de quando estavam no crack, na maconha, na cocaína, como se a igreja fosse um lugar de colecionar e de amontoar bandidos, vagabundos e malandros. Pelo amor de Deus, meus irmãos, isso aí não é lugar, isso não é igreja, vocês estão entendendo? Para mim não interessa se essa igreja tem dez instituições filantrópicas, que recupera velho, como a IPDA, até a Fundação Reviver, não me importa se essa igreja, como a Isa, que tem uma casa de recuperação, que recupera drogado, não me importa se essa igreja tem dez clínicas, porque isso aí, isso aí não é coisa só de igreja, boas obras, não salva ninguém, isso são práticas muito exercidas dentro do espiritismo, então não vem dizer para mim, que nem esse, ai, o jargão é, vai ganhar alma, vai evangelizar, vai para lá, vai para cá, vai para o presídio, e o que que esses camaradas que foram para o presídio ou que recuperaram gente, ou que estão recuperando gente, que estão fazendo, fazendo da igreja uma máfia, um sistema bandido e mafioso, então que papo é esse de ir para o presídio, de ir para a frente da macumba, tretar com o macumbeiro, com o batuqueiro, com o pai de santo, que papo é esse de ir para o hospital, ninguém vai dar carteira, sem alguém ir para o hospital, para presídio, ou para orfanato, isso aí é dever da igreja, evangelizar em qualquer lugar, aonde é que nos é mandado, então não vem com esses jargões, você está ganhando alma, o que que você está fazendo, quer dizer que se eu, se eu estiver ganhando alma, se eu estiver indo para o presídio, eu posso ser mafioso, bandido, esse é o sistema cultuado e adorado dentro do Brasil, por exemplo, o Lula é bandido, ladrão, e era para estar preso, mas por exemplo, se o Lula me deu uma cesta básica, se o Lula me deu um bolsa família, se o Lula me faz bem para mim, o que que tem? No tempo do Lula, eu podia comer carne de primeira, diz alguns malucos, então o que que interessa? O que interessa? Ele pode roubar o mundo, ele pode detonar e explodir o mundo, esse é o conceito desses brasileiros burros, que vivem a sociedade secular, e desses crentes burros, idiotas, me perdoe a expressão, porque hoje eu vou rasgar o verbo, não, eu estou indignado com essas coisas, e desses crentes malucos, o que que interessa? Se meu pastor está roubando, se ele está adulterando, deitando com a minha mulher, se ele está, o que que me importa? Se meu pastor está deitando com a minha filha, o que que me importa? Se meu pastor está roubando, o que que interessa? Se ele está tirando 300 ou 400 ou 500 mil de salário para ele, se ele está roubando na internet, mentindo, o que que interessa? Se ele está forjando os dons, ou se ele está mentindo, ou se ele está zombando das novas línguas, das línguas estranhas, do batismo, do fogo, com fogo e com a evidência de língua estranha, o que que interessa? Se ele está bebendo, se ele está fornicando, se ele está saindo na frente da bateria do samba, o que que me interessa? Essa gente é maluco, o que que me interessa? Porque evangelho não é brincadeira, evangelho não é chacota, evangelho não é meninice, não é criancice, Paulo disse, quando eu era menino, eu falava com menino, agia com menino, caminhava com menino, e fazia tudo com menino, mas eu cresci, eu sou maduro espiritualmente, eu sou adulto, e adulto não faz criancice, adulto não borra a fralda, adulto não derruba a comida no peito, criança precisa de um babador, precisa de um goi, de um bico, de um pano, precisa de acessório, você é adulto, ou você é uma criança espiritual, que anda sempre suja, se sujando, espiritualmente falando, pelo amor de Deus, você precisa de leitinho, ou você quer comida saudável, sólida, o que mundo que você vive, onde que estão os teus pés, que chão que os teus pés pisa, pelo amor de Deus, você consegue as pisadas do mestre, você anda as pisadas do mestre, você anda as pisadas de um homem comum, mentiroso, pelo amor de Deus, então meus irmãos, entendo o que eu estou dizendo para vocês, isso é o espírito do erro, que opera, isso é o espírito da mentira, e eles querem fazer a mentira, valer mais que a verdade, mas de forma alguma, pode pintar, maquiar e bordar, mentira sempre vai ser mentira, e verdade sempre vai ser a verdade, e te digo mais, para a tristeza sua, da sua alma, você está seguindo corruptos, canalhas, bandidos, e seguindo a mentira, e a mentira que tu segue junto com eles, porque a sua vida e a deles, é uma mentira, vocês vão ir tudo para o inferno, ah, você está julgando, não, é a Bíblia que diz, o diabo é o pai da mentira, quando fala mentira, e profere mentira, ele fala do que é pró, porque é homicida, desde o princípio, pai da mentira, então, todos que são mentirosos, constituem-se filhos do diabo, é a Bíblia, não é o pastor Levi que está dizendo, é Bíblia, e como sempre preguei Bíblia aqui, a Bíblia vai continuar falando, agora, você vai ser condenado, pelas mentiras que segue e vive, porque a condenação do diabo, ela já está desde o princípio estabelecida, e vocês vão ser condenados juntos, porque não é uma verdade, meus irmãos, como um cristão vai viver de obra de engano, e concordar, ah, mas o que eu estava falando sobre as boas obras, boa obra não salva, boas obras a espírita, e está com um lugar garantido no céu, porque os espiritistas, o espiritismo, são os que mais exercem as práticas de boas obras, a Rede Globo, tinha a Unicef, cada instituição, ou firma da secular, tem uma empresa, que faz filantropia, então filantropia, recuperar, não vem com esses vídeos, com esses papos, de recuperar, obra assistencial, que recupera isso, aquilo, isso é, a Universal tem uma, a Fazenda Canaão, uma das maiores obras assistenciais que existem, nós vamos falar de obra, que é a Universal que tem, então, meus irmãos, isso aí tudo elas tem, mundial tem, e qualquer uma tem, você é desinformado? Tem alguém que diz assim, a Universal nunca fez nada, a Mundial nunca fez nada, e o que está em pauta aqui, não é obra filantrópica, é doutrina, santificação, é a igreja, que é a igreja, e pseudas igrejas, que se fazem, ou se passam por igreja, então, não está falando de boas obras, se vamos falar de boas obras, o João de Deus fazia, com a casa do Inácio de Loyola, os espíritas fazem, a Universal e a Mundial fazem obras filantrópicas, como ninguém, para quem está desinformado, isso aí todas fazem, porque obra filantrópica, além de ser um dever da Bíblia, a gente apresentar algumas boas obras, isso aí qualquer pessoa faz, um jogador de futebol, uma atriz, um ator raulidiano, qualquer um faz, Angelina Geoli faz, o Brad Pitt faz, qualquer um faz obra filantrópica, descarrega imposto, não me vem com essas conversas, e outra coisa, isso aí tem igrejas que abrem, um sistema de obra filantrópica, porque é muito bom, uma empresa dentro da outra, que eu falei uma vez, sobre a fundação corpo dentro do corpo, porque eu sei que estou falando, eu fui missionário da IPDA, e alguns países do mundo, onde não podia entrar com a IPDA, entrava com a fundação Reviver, porque entrava não com o nome de igreja, mas com o nome de que, alguém vai recuperar alguém, então, isso além de ser, para esses idiotas aí, que ficam, ai, pastor Júlio faz isso, aquilo, fulano está fazendo, isso aí é bom para eles, isso aí, nem fazem muito pensando nas pessoas, fazem mais pensando neles, por quê? Porque, não podia entrar como igreja, entrava como obra assistencial, dando comida, e quem é que vai proibir, qual é o país que vai proibir alguém, então, obra assistencial é uma coisa, igreja é outra, não confunda boas obras, e obras filantrópicas, com evangelho, é simplesmente um dever do cristão, fazer boas obras, que ele faz através de uma casa, de recuperação, faz através de um pacote de comida, que dá para um mindinho, que vem à porta, você tem muitos meios, de fazer obras, assistenciais e filantrópicas, a maioria dessa gente, faz para se promover, e filme, e fica colocando, nas redes sociais, para se autopromover, haver uma promoção do seu nome, então, meus amados, e queridos irmãos, o que eu estou falando, aqui é sobre o espírito do erro, então, essas pessoas, mesmo a máscara caindo, eles não tem humildade, de assumir, que são canalhas, que erraram, que fracassaram, e ficar quieto, esperando, e zelando, pela sua salvação, eles ainda vêm, com uma outra roupagem, com um espírito, mais combatitivo, como os cananeus, os eteus, os ferezeus, os girgazeus, os jebuzeus, que enganaram, o Josué no deserto, aqueles lá, os gibionistas, que enganaram, o Josué no deserto, com os pães podres, bolorentos, e com os odres podres, entendeu, e conseguiram enganar, até a Josué, que era cheio, do espírito de Deus, e depois se fizeram, rachadores de lenha, então, essa gente, eu chamo de rachadores de lenha, não chamo de eleitos de Deus, porque eles estão enganando, as pessoas, e estão, aí, se fazendo, de coitadinho, que tem pães bolorentos, odre podre, para enganar, os eleitos, e se imbuir, dentro desse evangelho, falso e mentiroso, eu podia falar, muita coisa, mas eu não quero, alongar o vídeo, então, meu vídeo, hoje é sobre isso, não assumem, que estão errados, e voltam mais orgulhosos, mais soberbos, e mais competitivos, e o povo, os promove, e eles, através desses atos, que era para, para colocar o nome deles, na cinza, porque imagina, um pastor preso, rapaz, não importa, porque que foi, ou deixou de ser, um pastor foi preso, porque alguma coisa existe, ninguém é preso do nada, ou, eu vivo num país, onde tem loucos aí, que sai botando alguém na cadeia, sem motivo algum, isso não precisa nem ser discutido, então, essas pessoas, parece que é ibope para eles, eles seguem, mais pessoas seguem, e eu não estou preocupado, eu só estou clareando, abrindo os olhos, daqueles que estão aqui ligados, no canal Bíblia em Foco, olha meus irmãos, vivemos o fim, eu citei nome de várias pessoas aí, que vem com o Espírito do Erro, é para você entender, que eu não estou falando mal das pessoas, cada um cometeu uma atitude, e todos eu os conheço, então, eu não estou julgando ninguém, nem falando mal de alguém, porque se for para um juiz, na frente de um plenário, ou de um júri, o canal Bíblia em Foco, vai ganhar na justiça, porque eu estou falando, de coisas que está na internet, por exemplo, o que eu estou falando sobre Sora, está na internet, o que eu estou falando sobre Júlio César, está na internet, o que eu estou falando sobre Silas Malafaia, está na internet, o que eu estou falando sobre Marco Feliciano, está na internet, eles disseram, que eles jamais iriam concordar, e se eles concordassem, que eles deixariam de ser homem de Deus, então, ninguém está inventando história, eu estou dando a minha opinião, em cima de uma reflexão bíblica, porque eu tenho direito, de opinar nesse país, e nessa rede social, e opinar com muita educação, e com muita peculiaridade, e com muita propriedade, que eu estou falando, então, essas pessoas, por exemplo, eu tive aulas, com a Albertina Malafaia, a Albertina Malafaia, foi minha professora, então, eu conheço muito bem a Albertina, e a história do Silas, dentro da Igreja Santa de Deus, então, o Silas, quando pregava, que a prosperidade, era um jogo sujo, esse evangelho da prosperidade, do mamon, ele pregava com muita propriedade, ele mudou o discurso, então, por isso que eu não confio mais, na mensagem de Silas Malafaia, então, eu estou falando, que eles vêm com outra roupagem, ganham, e agora, eles combatem os outros, que estão combatendo eles, com a verdade, e eles fazem a mentira deles, se tornar a verdade, e vai combater, aquelas pessoas, vocês entenderam, desde o começo do meu vídeo, a minha fala é essa, eles vão combater, aqueles que estão vivendo a verdade, e vão os chamar de fariseus, de hipócrise, de tudo mais que você imaginar, tudo em nome do evangelho, que agora, eles receberam, mas o evangelho, que outrora eles pregavam, eles viraram as costas, então, eles são muito sagaz, eles sabem se mudar, se renovar, eles sabem se mutar, eles passam por um processo de mutação, vocês estão entendendo? Essas pessoas são complicadas, e vocês, por que que vocês estão sendo enganados? A grande maioria, por que quer ser enganado, já foi exposto, sabe que é enganado, mas quer esse evangelho da facilidade, esse evangelho do mamon, do metal, do vil metal, esse evangelho do dinheiro, esse evangelho dos pés na terra, do castelo na terra, do tesouro na terra, que não entesora no céu, como Jesus falou, eles querem para si, essa liderança, que concorda com o seu divórcio, com o seu segundo casamento, terceiro, com esses pastores, que se dizem bons, amigos, que resolve os problemas, que tem amor, porque me tratou, no momento da minha dificuldade, o momento da tua dificuldade, é tua com Deus, não vai mudar a doutrina, ou os princípios bíblicos, os moldes bíblicos, porque você está passando, por um processo de divórcio, ou de tristeza na sua vida, ou porque o mundo te traiu, ou porque as pessoas te perseguiram, não vai mudar, porque um pastor bom, chegou lá e disse, que você pode viver a vida, do jeito que você quer viver, a vida meu irmão, não é como você quer viver, dentro das sagradas linhas do evangelho, é como o evangelho nos regra, não é como eu quero viver, porque senão, seria muito fácil ser cristão, não, é que ser cristão, é viver o cristianismo, na sua essência, é renúncia, é entrega, rendição, é perdão, é reconciliação, claro, é muito mais fácil você, manter, e satisfazer o seu ego, e odiar uma pessoa, do que se reconciliar com ela, e dentro de casamento, é muito isso, se recorda a um segundo casamento, porque não tem humildade, para se reconciliar com uma pessoa, ah, mas, porque o papo que dizem aí, me traiu, o que está em pauta, é a traição, quer dizer, que ódio é esse, e aí, como é que você diz, que foi traído, e depois vocês mesmo gravam, dizendo que não tem nada contra a pessoa, que as suas ex e esposas, seus ex e esposas, são pessoas boas, são lutador, peraí, as suas palavras se chocam, umas com as outras, vamos entrar, peraí, não me importa a situação de sofrimento, eu respeito, que cada um está passando, eu não sou um menino na fé, eu não sou uma criança na fé, se eu lutei pelo meu casamento, eu vi no decorrer da minha história, muita gente sendo destruído, conjugalmente falando, e familiarmente falando, eu não torço, não bato palma para ninguém, que perde um casamento, ou que perde um membro da família, que se separa uma família, não no sentido de perder com a morte, mas que se separa, não, eu não estou batendo palma, não estou feliz, agora eu não posso mudar as escrituras, não posso fazer dos momentos de tristeza de alguém, uma nova doutrina, então não pode se mexer nas sagradas escrituras, e esses líderes, esses pastores, eles mudaram a sua pregação, eles mudaram a sua fala, eles mudaram o seu modo vivendo, e hoje, o pior de tudo, é que não tem humildade para ficar quietinho, vivendo o seu evangelho lá, fracassado, o seu evangelho sem base bíblica, quieto, eles querem contrariar, e perseguir os que estão pregando a verdade, vocês entenderam, os que pregam como eles pregavam outrora, então meus irmãos, isso aí, é um problema sério, isso aí, eu vivi muito dentro de todas as igrejas, praticamente que eu congreguei, e para me manter como eu me mantenho hoje, eu tive que dar de frente com muita gente, então não confie nesses pastores, porque eles nunca demonstraram, porque se você é um cristão autêntico, e gosta da santa doutrina, você demonstra nas atitudes, quando numa reunião ministerial, sai uma pauta, um diálogo desses podres, que estão entrando na igreja, o pastor que é verdadeiro, não aceita, e o seu corpo de obreiro não aceita, então se o corpo de obreiro aceita, e o pastor luta, para infiltrar essas novas doutrinas ali dentro, e fazer do sistema que um dia prestava, virar um sistema podre, corruído, são pastores caídos, vocês estão entendendo, o que está acontecendo, então eu dizia para minha esposa ainda essa semana, eu não quero de forma alguma, para concluir meu vídeo, estar no lugar deles, eu não estou aqui falando mal deles, no sentido de querer ver o mal deles, eu não estou aqui me exaltando sobre eles, eu sou humano falho, um miserável de um homem, um pecador, que preciso todos os dias da misericórdia de Deus, sim, verdade, e é por isso que eu estou de pé até hoje, porque eu nunca me achei nada, e nunca me julguei o tal melhor, eu sempre me julguei como um nada, porque Deus tem o fôlego da minha vida, se eu queria tirar amanhã, ele recolhe, acabou o pastor Levi, então tem gente presa em homens, tem que estar preso na Bíblia, mas o que eu quero dizer para vocês, é o seguinte meus irmãos, essas pessoas, eles completamente mudaram a sua vida, eles mudaram o seu discurso, eles mudaram a sua fala, eles não pensam mais, e não vivem mais o que viviam, completamente mudaram a sua forma de viver, eu quero ler com vocês meus irmãos, para concluir o meu vídeo, é sobre tudo o que está acontecendo, então é o espírito da mentira, o espírito do erro, é segunda, a terça no licenso 2, e o versículo de número 11, que diz assim, e toda, segunda, terça no licenso, vamos lá, segunda, de terça no licenso, primeira, é aqui segunda, capítulo 2, versículo 11, e por isso, Deus lhes enviará, a operação do erro, para que creiam na mentira, então o pior de tudo, é que nós estamos vivendo no final, perto do arrebatamento, e Deus está permitindo isso, Deus, devido ao ser humano, se virar, se apostatar, virar as costas, e essa bagunça, de não acreditar mais, no verdadeiro evangelho, e perseguir, e aceitar todo tipo, de coisa errada, dentro das igrejas, então Deus, está enviando, a operação do erro, para que essas pessoas, creiam na mentira, isso que está acontecendo, no presente momento, eles estão crendo, na mentira, e por que isso, eu vou concluir, meu vídeo falando, porque lhes falta, o dom do discernimento, os dias atuais, quem não tiver, o dom do discernimento, não vai saber, examinar os espíritos, não vai ser, um crente iberiano, vai aceitar, de qualquer forma, goela abaixo, toda mentira, e toda obra, de enganação, e de engano, tá certo? Então, nós estamos, não, debaixo de uma mentira, do diabo, ou de alguma coisa, nós estamos debaixo, de uma coisa, que o próprio Deus, está permitindo, que eles creiam, na operação do erro, porque eles viraram, as costas, para o evangelho, da verdade, eles não têm, mais condições, de absorver, de exaurir, e de extrair, para eles, o verdadeiro e santo evangelho, eles não lutam mais, pela causa nobre, da palavra, eles não lutam, pelas coisas, reais e verdadeiras, eles não defendem, a sã doutrina, eles não vivem, para Cristo, então, é provável, é plausível, que cada dia, agora, aumente mais, essa operação do erro, e essas pessoas acreditando, mais e mais, em massa, em número esmagador, em qualquer pregador, quanto mais bandido, quanto mais sagaz, quanto mais astuto, quanto mais mentiroso, quanto mais forjador, quanto mais zombador, mais seguidores terá, entendeu, e vai fazer resistência, e oposição, aos que vivem, verdadeiramente, da verdade, porque, virou moda, eles zombam, eles fazem chacota, e as pessoas, ovacionem e aplaudem, e seguem em massa, falou com vocês, o pastor Levi Longaray, medite nesse versículo, de segunda sã de licença, no capítulo 2, versículo 11, medite no que lhes foi passado, então, não estamos aqui, citando, o nome de pessoas, mas como tivemos, como professores, como desconhecemos, a forma que defendia, o evangelho, e a vida que estão vivendo, e a forma como defende, o evangelho de hoje, a gente monta algo, e a gente vê, que as pessoas, não estão tendo discernimento, para discernir, o que essas pessoas, estão fazendo, ora meus irmãos, qualquer menino, na fé, decide o que esses líderes fizeram, a forma que eles viviam, e o que eles defendiam, e o que eles defendiam hoje, mas as pessoas, estão vivendo, o espírito do erro, a operação do erro, e o evangelho da mentira, está certo, fique em Cristo, nele não há confusão, nele não há engano, fique na sua palavra, bendita e verdadeira, examine, outra coisa, escute homens, que verdadeiramente, tem a palavra da verdade, se doe, ao evangelho verdadeiro, apoie o nosso trabalho, nos ajude, nós precisamos de ajudas, tanto espirituais, como financeiras, para que nós possamos continuar, eu nunca prometi nada, então não adianta vir, dizer para mim, que se prometi, eu não prometi nada, o único que eu prometi, é continuar sempre vos pregando, o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, falou com vocês, o pastor Levi Longarai, e o evangelho verdadeiro, Legenda Adriana Zanotto